Oi gente, tudo bom? Meu nome é Clarissa Bits, bem-vindos no meu canal e hoje eu vou estar refazendo um desenho meu antigo pra vocês. Bem-vindos os novos inscritos aqui no canal e esse é o último vídeo de 2018. Esse ano foi quando eu comecei o canal, então eu tô muito animada em fazer esse último vídeo aqui desse ano. E eu já tinha falado em outros vídeos, nos vídeos de dicas de desenho, pra gente, tipo, quando um desenho tá ruim, não desistir, né? A gente refaz o desenho, começa de novo. E eu achei legal e interessante quando eu tava olhando uns desenhos meus antigos e refazer alguma coisa pra vocês. Então eu escolhi um desenho que na época eu achei que tava arrasando e eu vou fazer ele de novo pra vocês usando as técnicas, né, que hoje em dia já são parte do meu estilo. Então vamos ver! Essas daqui são as minhas duas pastinhas de desenhos antigos. Essas daqui são uns desenhos realmente bem antigos. Então a gente tem coisa aqui, ó, de 2009. Então vocês veem, né, eu ainda tava desenhando na folha pautada com lápis e lápis de cor. E não tava apagando nada e eu não sabia nada de anatomia. Isso daqui ainda era na escola. E, né, e aí tem, tipo, uma modelo com um peito de fora que parece mais, sei lá, né, um Michael Jackson esquisito. E os desenhos aqui são tensos. Era quando realmente eu tava aprendendo e não tem realmente nenhum desenho que eu considerava que eu tava arrasando. Então a gente vai olhar pra uns desenhos que são um pouquinho mais recentes. Essa daqui, tá? E vamos escolher um desenho aqui. Tem muito papel solto nesse caderno, muito desenho aleatório. Esse aqui era quando eu tava ainda aprendendo a usar marcador. E eu não sabia realmente como fazer brilho na perna, né, porque não tinha caneta em gel branca. Então eu deixava em branco mesmo. E tem muitos desenhos, assim, meio aleatórios. Tem uns que são mais recentes. Essa daqui é, tipo, treinando pés e mãos. Alguns desenhos que eu realmente achava que eu tava muito bem. Outros que eu sei que, né, dava pra ter feito algo melhor. Mas foi nessa época desse desenho aqui que eu achei que eu tava arrasando. Esse daqui foi em 2013. E eu fazia esses modelos super longos. Tipo, a perna dela, gente, começa aqui. É, tipo, muito grande. Porque eu tava inspirada no Hayden Williams, que é um ilustrador. E ele teve uma época também que ele fazia pernas imensas. Até hoje, de vez em quando, ele faz umas pernas gigantes. Mas esse daqui realmente tava extremamente proporcional. Mas teve um desenho em particular que... Esse daqui. Esse daqui eu achei que foi o ponto alto da minha carreira de ilustradores. Esse daqui foi em junho de 2013. 2013. Eu tava fazendo aí com aquarela de... Aquarela escolar mesmo. Então, né... Ficou um desenho bacana, mas eu ainda não tinha muito... Tipo, ela parece meio dura, né? Parece um boneco de madeira. Não é muito bacana. Então, eu resolvi que eu vou redesenhar este desenho. Então, vamos lá. Então, eu já separei aqui meus materiais. Eu vou fazer esse desenho com mídias tradicionais. Porque, né... Tô com saudade aqui de pegar o papel mesmo e a caneta. É... Eu vou usar esse lápis da Prisma Color Coolerase. Eu já falei pra vocês sobre ele. Depois, apagar, né... Com a minha borracha maleável da Faber-Castão. É... Vou usar a lapiseira 0.5. Pra fazer o desenho mesmo, normal. Isso aqui é a minha borrachinha de precisão. E depois eu vou usar as minhas canetas finalizadoras. Como o desenho, ele tem esse contorno preto bem escuro, eu ainda não sei se eu vou usar essa caneta de brush, né? Com a ponta de brush mesmo. Pra fazer, tipo, um desenho meio nanquim. Que nem... Mais ou menos esse daqui, que eu nem finalizei. Ou se eu vou fazer ele com traços bem finos. Que nem, tipo, esse daqui, sabe? Esse daqui é um dos meus recentes preferidos. Então... E a caneta que eu uso pra aquele lá, essa daqui, também da mesma marca, da Pigma Micron. Ou Sakura, né? Que é a marca. E aí eu uso a 0.5 ou... E a 0.1. Então, vamos lá. Uma também... Uma das coisas que eu vou fazer... É... Eu quero fazer mesmo... Tipo, colocar o foco nessa parte aqui do corpo dela, sabe? Então, eu não quero colocar toda a perna dela. Até porque, tipo... Não tem nada acontecendo aqui, tá? Tem uma bolsa aqui que tá de lado, que tá bem marromenos. Então, eu vou fazer... Eu vou cortar o desenho bem aqui. Então... Eu vou até desenhar aqui mesmo, nessa desenha. Porque, tipo, nem me importa. E eu nem vou finalizar muito, assim, os detalhes do corpo dela. Tipo, eu sei que essa parte aqui não tá muito boa. Do ombro... É... Das axilas também não tá tão legal. E eu tenho medo, assim, que eu tenho tendência de fazer a cabeça sempre muito maior do que o corpo, sabe? Então, dessa vez, eu tentei, tipo, deixar o corpo bem grande. E se brincar, tá até desproporcional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular e vou tirar uma foto desse desenho agora. Pra ver se tá bizarro ou não. Porque, senão, eu fico sem saber. E a foto tá assim, sabe? Então, tipo... Eu acho que tá tranquilo, né, galera? Eu acho que tá proporcional. Porque o que acontece muito é que a cabeça tá sempre gigante. Então, eu vou continuar aqui com alguns detalhes mais. Como o chapéu dela. O cabelo. E aí, depois, eu vou começar a usar a minha lapiseira pra fazer a roupa também. Porque isso daqui é só, realmente, um esboço básico do corpo dela. E a roupa vai cobrir muito dessas imperfeições aqui, sabe? Ou, pelo menos, eu vou fazer como que a roupa cubra essas partes. Na verdade, isso daqui era pra ser um chapéu panamá. Gente, e como eu não lembro como é que um chapéu panamá se parece, eu vou procurar aqui no Google. Chapéu panamá. Pra ver como fica na cabeça mesmo. Calma, é que aqui nesse ótimo, uma imagem boa. Chapéu panamá. Mulher. Então, é assim. Então, aqui, já fiz o chapéu dela. Agora, eu vou pegar a minha lapiseira, eu acho. Já vou fazer isso. Pra fazer os detalhes. Eu acho que esse ombro aqui tá bem menor do que esse, né? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Trazer esse braço pra cá. Porque o braço não é, tipo... Não sei se vocês já perceberam, mas o braço, ele não tá, assim... Tipo, do lado, sabe? O braço fica um pouquinho... O braço fica um pouquinho atrás do ombro, não. Do lado. Agora eu quero procurar a referência pra essa mão. E é isso que eu faço hoje em dia, sabe? Eu procuro muito mais referência do que antes. Antes eu não procurava tanto. Fiz a mão um pouquinho errada. Só um tiquinho assim, sabe? Mas sabe o que tá horrível. Mas sabe o que tá horrível. Tá. Agora eu vou fazer o contorno antes de eu passar os marcadores. E, tipo, isso é uma coisa que artista... Tem artista que faz isso, tem artista que não faz isso, né? Antes eu fazia. Mas aí, tipo, eu já fazia o contorno, que nem eu vou fazer agora. Passava o marcador. Mas o que acontece muitas vezes é que o marcador, como ele é a base de álcool, e a caneta também, às vezes ele, tipo, borra o marcador. E aí eu resolvi, tipo, fazer que nem uma outra ilustradora faz, né? Deixava o contorno bem farquinho, depois passava o marcador e depois, por último, passava o contorno. Mas não tinha como eu apagar o contorno total. E quando você passa o marcador por cima do lápis, não apaga. O lápis simplesmente não vai apagar, vai ficar esse traço. Então eu não gosto disso, sabe? Ainda que eu deixe bem fraquinho, você vai ver o roxo em algumas partes, você vai ver o grafite em outras partes. Então eu vou fazer o contorno todo e resolvi que eu vou usar essa brush. Ó, essa daqui. E eu realmente, esse desenho que eu mostrei pra vocês foi o único desenho que eu usei essa brush, tá? Então eu tô testando aqui com vocês, não sei como é que vai ficar. Mas é porque realmente eu tô querendo deixar um efeito parecido com esse, sabe? E eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Oh, não! Oh, não! Eita, lasqueira! Ai, lasqueira! Ai, Jesus! Eita! Não percebi que essa caneta ficava molhada! Ai, nem... Já borrei aqui o desenho todinho. Oh, meu Deus do céu! Ai, gente, é a vida, né? Vivendo e aprendendo. Ah! Ah! Tá, então eu vou fazer todo esse lado aqui primeiro, antes de eu passar pra esse. E, meu Deus do céu! Vamos lá! Gente, como assim? Essa caneta já tá... Gente, essa caneta já tá seca! E eu acabei de comprar... Ai, meu Deus do céu! Você tá me zoando! Você tá me zoando que essa caneta já tá seca. Gente, erros de produção. Erros de produção! Uh, meu Deus! Acontece! Vamos ver se ele tá ruim. Ah, nem, gente. Ainda tá ruim. Ah, você tá me zoando. E essa caneta aqui, tipo, ela vem toda lacrada, sabe? Não tem nem como dizer que, tipo, ah, as pessoas testaram ela demais. Tipo, podre mesmo! Ah, nem... Ah, não, gente! Cara, como assim? Ela me borrou toda! Porque, na verdade, eu tinha comprado essa caneta pra fazer caligrafia, mas eu não faço muito caligrafia, então eu resolvi que eu ia fazer em desenho. Mas aí, né, ficou esta merda que já lascou o desenho todo, já ficou uma beleza, tá? Tudo preto e manchado. E é isso, né? Então a gente vai ter que fazer outra coisa. Isso porque eu queria muito fazer esse desenho com mídias tradicionais, né? Tipo, com os meus lindos marcadores e tal. E não vai rolar. Eu vou ter que tirar uma foto disso. Eu vou create. E vou terminar esse desenho digitalmente. Então, vamos ver. Erros, né, de produção muito comuns. Esse aqui é um outro desenho, meu, é um antigaço. Que eu tava dando uma olhada. Ah! Vou usar isso tudo de pele e vou refazer esse contorno aqui todinho. Rapidamente. Aí o que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer os contornos de fora um pouco mais escuro do que os contornos de dentro a partir de agora. Eu vou fazer aqui agora. E por enquanto tá assim o desenho. É, eu tô usando... Eu fiz aqui pra, tipo, me dar uma noção da onde a fonte de luz tá vindo, porque quando eu pintei a jaqueta não tinha ainda determinado isso e ficou meio cagado, né? Mas eu tô usando basicamente só o round brush. Eu uso de vez em quando o acrylic. E aqui eu tenho diferentes camadas pra cada peça de roupa. E eu nem percebi, mas a bateria no meu pé já está quase acabando. Então eu tenho que pintar um pouquinho mais rápido. Eu vou limpar aqui um short. E uma coisa que eu quero testar nesse desenho é porque assim, eu já falei pra vocês, sou bem honesta, né? Tipo, eu desenho, tento o meu melhor, mas eu sei que ainda tem muita coisa pra aprender. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade, como eu já mencionei em outros vídeos, é luz e sombra. Eu vou tentar fazer, neste desenho, uma técnica que uma artista, Lavender Tony, que ela tem até um canal também aqui no YouTube, ela é maravilhosa. Sugiro muito que vocês vão lá conferir o canal dela, se vocês entenderem em inglês. E o que ela faz, ela, tipo, ela usa a... ela não faz no Procreate, né? Ela usa o Photoshop, mas ela utiliza essa ferramenta de selecionar pra fazer sombra. Então, por exemplo, se eu for aqui no rosto dela e selecionar... Ups. Selecionar a Freehand. Vou colocar o Feather aqui, aumentar ele. E aí, ela... ao invés de ela fazer uma sombra, ela mexe com a saturação. Então, ela deixa mais escuro e mexe com a saturação pra fazer uma sombra, sabe? O que eu acho que é muito legal. Porque ela não deixa... ela não só escurece, né? Porque senão fica realmente esquisito. Ela tira um pouco a saturação. Eu achei que isso é um jeito bem legal de fazer sombra, sabe? Realmente, não tem um pincel que eu consiga fazer isso. Mas, utilizando a ferramenta de selecionar, você consegue fazer isso. Então, ela usa basicamente toda a luz e sombra que essa ilustradora, a Lavender Townie, usa. É dessa forma. Que eu acho muito bacana. Então, eu vou também... vou... Já pintei aqui a base do meu short. E... Vou tentar fazer isso aqui também. É, eu também posso, né? Vou colocar uma faloc aqui. Tem como eu fazer... Esfumar essa parte aqui também. Então, isso aqui é só uma outra forma de fazer luz e sombra que eu acho que é bem legal. E é bom também porque aí eu já seleciono essa cor. Ups. Vou usar aqui o pincel redondo pra fazer a sombra ao redor, né? Então, eu quero que tenha sombra aqui embaixo da minha fivela. Por alguma razão, eu acho que eu tinha pouca aquarela, eu pintei o cinto da mesma cor da busa. Mas aí, pra não ficar muito... cheguei, eu vou desaturar essa cor. E esse é um truque também que eu aprendi com a Lavender Townie, que é essa artista que eu falei pra vocês. Ela acabou a faculdade dela de ilustração há pouco tempo. Tipo, há um ano e pouco, tá? E os vídeos dela são bem interessantes. Ela fala muito sobre isso. Sobre como, tipo, se você estiver querendo usar várias cores que são bem fortes juntas. Tipo, as cores primárias, por exemplo. Se você desaturar elas, ou seja, se você mexer com essa... Essa área bem aqui, tipo, isso daqui é bem saturado, sabe? É uma cor bem forte. Agora, se você deixar ele desaturado, ele vai, tipo, ficar pro cinza. Tipo, meio que você vai tirando o pigmento da cor. Então, quando você faz isso, fica mais fácil de deixar as cores mais harmoniosas, sabe? Achei isso uma dica genial. Curti muito. E como sempre, recomendo pra vocês darem uma olhada nesses outros artistas, tá? Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E aí, a minha fivela, eu pintei, tipo, de um vermelho meio alaranjado, sabe? Por quê? Não sei. O cabelo dela era pra ser um ruivo, né? É... Eu vou procurar aqui, ruivos, cabelos ruivos. E pegar bem esse cabelo aqui da Marina Rui Barbosa. Não preciso de uma foto com uma boa qualidade nem nada, porque eu só vou... Eu só preciso da foto mesmo aqui no cantinho pra pegar essas cores. E aí são essas as cores do cabelo dela. E isso é uma coisa também que eu comecei a fazer mais hoje em dia, sabe? De pegar referência de foto. Porque antes eu ficava, tipo, achando que... Não podia pegar referência de foto porque artista de verdade não faz isso, blá, blá, blá. Mas, né? Acho que isso é besteira. Precisa de ajuda sim. Não tem porquê ficar com vergonha... É... De isso. De precisar de foto. Eu vou fazer um alfaloque aqui pra eu não pintar tudo, porque eu não quero pintar tudo, né? Vou pegar o touch-ups do cabelo esvassado pra fazer todo esse cabelo aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui... Essa parte toda. Ops. Vou fazer uma feather aqui. E eu vou na saturação, deixar um pouquinho mais escuro, dessaturar um pouco. Que agora eu fiz um efeito mais bacana de luz e sombra, né? Embaixo do chapéu, que é onde realmente teria mais luz e sombra. Vou apagar esse daqui, que eu já não preciso mais. E agora é só mexer mesmo no chapéu dela. Tô pintando com esse pincel aqui diferente, porque é pra ser um chapéu panamá. Ou seja, ele é pra ter uma texturazinha. Vou também usar essa mesma ferramenta pra fazer a luz aqui na jaqueta dela. E eu sempre coloco esse feather, porque se eu só escurecer essa parte aqui, que tá selecionada, vai ficar muito separado, sabe? Então se eu mexo aqui o feather, ele meio que faz um degradê pra mim. Tipo, ele meio que esfuma, sem eu precisar de fazer isso. E aqui nessa parte, por exemplo, eu posso fazer o contrário. Posso usar aqui pra trazer, pra deixar mais saturado e mais claro. E por enquanto tá assim. Eu vou também mexer na perna dela. Aqui, dá um feather. Mexer com a saturação. E agora, por último, eu vou tá usando aqui nessa mesma camada. Vou pegar o meu estúdio pen, deixar em branco. E eu finalizar aqui. Calma, mentira, eu vou colocar nessa camada da jaqueta. Gente, minha bateria da câmera já acabou. Já tive que carregar ela de novo. E eu sei que eu não carreguei tudo, então eu vou aqui terminar rapidinho. Só vou fazer mais uns traçados aqui em branco. Ai meu Deus, eu esqueci os cílios dessa mulher. Essa mulher não tem cílio, hein? Ai minha nossa senhora, calma. Eu faço assim, eu faço assim. E agora, ir pros seus cílios, né amiga? Eu vou modificar aqui no stroke o fall off, que eu já mostrei pra vocês. Em preto. E aí eu deixo ele mais grosso um pouco. Ai gente, pronto. E, gente, esse é o desenho final. Deixa eu só assinar o meu nome aqui. Nossa senhora, a bateria da câmera tá acabando. Ai meu... E gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês semana que vem. Eu tô aqui... É... Aqui agitada, né? E eu vou colocar o videozinho do processo inteiro no fim desse vídeo. Que nem eu fiz com o da semana passada. E aqui é o vídeo... O original. É... Tentativa 1. E a segunda tentativa. E eu espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti